Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como retirar um cartão de crédito ou débito da sua conta Xbox utilizando um computador. Mas antes do primeiro passo desse tutorial não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo desse tutorial no PC com o navegador da sua preferência você vai acessar o site xbox.com.pt-br que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Acessado o site selecione a opção entrar. Agora você vai fazer login com sua conta Xbox. Utilize aqui a mesma conta que você usa no console. Efetuado o login vá até o seu perfil localizado no canto superior direito da página. Nesse menu que apareceu selecione a opção minha conta Microsoft. Nessa página selecione a opção pagamento e cobrança. Nesse menu vá até a opção formas de pagamento. Aqui nessa página vão aparecer todos os cartões de crédito vinculados à sua conta da conta Xbox. Para pagar um cartão da conta Xbox você vai localizar o seu cartão e aqui você vai selecionar a opção remover o cartão. No menu de confirmação que aparecer você novamente vai selecionar a opção remover. E pronto o cartão de crédito foi removido da conta Xbox utilizando um PC. Então é isso aí pessoal e vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.